Vamos lá, gente, vamos resolver tudo que a gente tem que resolver. É aconchegante, é aconchegante. É uma escolinha, gente. Vamos resolver tudo que a gente tem que resolver agora mesmo. É melhor sentar no chão. O chão é mais confortável. Pode encostar. Ah, diretor, é para chegar aonde? Por favor, Edu, por favor. O diretor tá falando comigo. Se você não tem organização, eu tenho que ter. Eita! Pediu o pé. Vamos lá. Fátima Bernard. Você não sabe como é o que carrega. Eu vou chamar a Fátima Bernard. A boa não sabe como mandar uma live. Vamos lá, gente, vamos lá. Fofoquinha. Vamos conversar com a fofoquinha. Por que você acha que você e a Ana Clara foram cham... Ai, eu não sabia nem ouvir o ponto. Você e a Ana Clara e a Day foram chamadas para fazer toda hora TV. A Day... Tá, esquece o foquinha. Vamos para a Day. Tô nervosa. Ah, o blogueiro. Você acha que... Tem que ouvir o ponto e fingir que tá nada acontecendo. É assim que funciona. Gente, a fofoquinha não deixa eu falar, gente. É muita inveja. Day, como foi para você participar da TV? Cara, foi difícil. Você acha que você é da TV? Foi. Eu acho que eu sou multifuncional. Não, escolhe um ou outro. Qual que você prefere, internet ou TV? Eu prefiro... Não, calma a boca. Vai, Ana, a Ana quer falar. Vai, Ana, vai falar. Obrigada. O que você prefere? Não quero, eu ia fazer piada ruim. Ih, mostra o seu lado, Ana. Todo mundo sabe que você é ruim. Pode fazer. Eu não sou ruim. Ai, que horror. Faz essa piada. A gente quer ver seu lado pior. Não quero. Seu pior lado. Tirando de perfil. Vocês já viram. Que droga. Tirando de frente. Vai, qual é o seu pior lado? Não sou eu entrevistada nesse momento, Blu. Eu acho que... Falando na real. Eu acho que é bem diferente. Por exemplo, aqui. Porra, caralho. Não deveria. Não deveria também, né? Não deveria. Ainda mais no meu programa. Não deveria mesmo, tá? Gente, agora uma pergunta pra Julie. O último dia é hoje, né? Então eu quero saber qual foi o show que vocês mais gostaram. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Pink. Pink. Ué, não era pra Julie? Ah, que não era. Sabe como é que é? É? É que ninguém respeita ninguém. Tá, eu gostei da Pink. Por quê? Eu gostei muito da Pink, mas Black Eyed Peas foi o meu favorito. Foi, ó. Foi muito bom o show dele, né? Sim. Eu acho que ontem foi o melhor dia. É, eu também, é verdade. Ontem foi o melhor dia? Eu acho. É porque você não tem fã. A gente que tem fã, eles ficam muito em cima. Então, pra mim, não foi. Porque o assédio era muito grande. É mesmo, né? Eu tenho muitos e muitos fãs. Você não conseguia curtir? Mas só ontem você tinha muitos fãs? Não, vários fãs, né? Não. Mas é porque assim, gente... Eu e a Anitta, a gente... Nós... Nós... Eita! Eu e a Anitta éramos muito rivais, tá? Então assim, a gente é de facção diferente, eu e a Anitta. Então isso acontece muito, né? A facção dos fãs vieram até a menina. Ah, por isso você não gostou de ontem. Isso aqui, você pode ver que hoje o vidro tá todo limpo. Por quê? Porque limparam. Muita gente veio me vaiar. E sujou? Ai, duvido. Sujou o vidro todo. Por que sujou? Sim. Mas na sua opinião, o melhor show foi da Anitta? Ontem? Não, não foi da Anitta. Foi de quem? Da Isa? Você tá ouvindo pontos? Não, não foi da Isa. Não foi da Isa. Foi de quem? Foi de uma banda internacional. Qual? Vocês provavelmente não estão acostumados a ouvir. Nem o diretor deve estar acostumado a ouvir essa banda que eu quero falar. Her? Her. Her. A Her. Foi muito bom o show dela também. Não, mas sabe o que eu falei que ontem foi um... E sabe o que ela ia querer se mostrar? Olha lá. É isso, gente. A Day é isso. A Day quer cantar. A Day quer cantar. A Day quer cantar. Eu tomei uma treinhada no nariz. Tadinha, gente. Tão pequenininha. Ela me deu uma cotovelada mais tarde. Foi sem querer. Eu ia dar um estaguinho. Começando agora com o Edu. Começando agora com o Edu. Qual foi o show que você menos gostou, Edu? Que eu menos gostei? Isso. Ai, que eu menos gostei. Olha a cara. Eu quero saber, gente. É uma dúvida que eu tenho. Aquela pergunta que ela sabe a resposta. Eu achei... Não, gente. Não foi o da Anitta, não, tá? Eu achei o da Anitta bom. Mas é de ontem. Mas é de ontem. Ontem foi o meu dia. Ah, de ontem foi o da Anitta. Ih! Por quê, Edu? Porque eu esperava mais. Deixa eu ensinar, amor. Só um momento. Não, o Black Epis, eu achei bonita as coisas que subiu do palco. Ah, mas tava sem braço. Mas foi divertido. Eu achei! Gente, não! Mas o Edu falou que é da Anitta. O Edu falou que é da Anitta, então ele vai ter que falar. Eu não gostei do desfecho do show… Black Epis, melhor de todos. Eu posso falar, Julie? Eu não gostei do desfecho do show da Anitta. Eu acho que todos os desfechos foram muito legais. O dela não foi. Ah, sim. Foi por isso. E você, fofoquinha? Que eu menos gostei… Isso. De ontem? De todos. Você é todos. Só eu não quero adiantar. Ah, tá. Deixa eu pensar como é que me deu um… Que é? Eu quero falar. Espera que é fofoca. Pera aí, fofoquinha. Deixa eu pensar, porque é muito show. Calma aí. É que eu não vi, né? Sunset. O Fighters. Não, eu amei. Mas é de ontem. Ah, não vai ter coragem de falar. Tá, então fala, Teddy. Encontra fofoquinha. Pensa. Tá nervosa. Quando tem dois apresentadores assim… O que eu menos gostei do Rock in Rio inteiro foi o show do Drake. Porque ele nasceu de ontem. Mas é de ontem. Foi fácil, foi fácil. Só você que era de ontem. 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 Teddy arrasou. Nossa, foi uma pausa bem importante, né? O Teddy ter falado. Fica quieta, que eu não sou pial, não, tá? Não sou pial. Fica quieta. Fica quieta com você, cara. Eu sou. Por que você não gosta da Ana Clara? É porque eu faço sucesso, eu sou boa. Eu escuto o ponto e consigo falar. Ah, peraí, o quê? Você escuta ponto e consegue falar? Sim. E por que pediu pra desligar o ponto, Ana Clara? Fala pra gente. Quando? Você pediu pra desligar o ponto? Quando? Eu quero saber. Eu tô te perguntando se você pediu pra desligar o ponto. Não. Nunca pediu? Não. E se a gente tiver imagens? Pode botar imagens. Tá? Pode botar. Não tem imagens, gente. Eu pedi tanto pra vocês. Gente, eu pedi muito pra vocês antes. Vocês não fizeram, né? Tá bom, então. Tá? A única vez que eu pedi pra... Que eu pedi, não. Que eu abaixei o meu volume foi quando você estava me importunando na entrevista do Scooby. Então tem pessoas nessa live que te importunaram. Meu brilhante. Desculpa. Tem que devolver depois. Não foi. É porque eu não gosto de constranger as pessoas, entendeu? Eu nunca te importunei. Importunei? Importunei tá certo mesmo. Eu sei que tá certo. Tá? Que eu sou americano, eu não sei. Eu nunca te importunei. Tanto que temos imagens, sim. Tá? De um momento de uma entrevista que uma... Eu fiquei sem graça porque essa pessoa deu em cima de mim. Vamos lá ver. Meu Deus. É ali, né? É ali, gente. É ali, gente. Como você está? Tô ótimo. Um pouquinho cansado. Acabei de chegar no aeroporto. Mas eu queria vir aqui, tá com meus amigos, tá curtindo esse festival. A razão. Eu sei que hoje não é o seu primeiro dia de Rock in Rio. Não. Todos que eu tava aqui no Rio de Janeiro eu fui. Só que eu fui fazer um trabalho com a Carine Herrera lá na Espanha. Não foi por quê? Ah, ó, eu quase não falei. Qual o que você mais gostou até hoje, assim, do jornalista? Cara, Full Fighters foi muito especial. Eu tentando ajudar a Ana Clara, pra vocês que estão ouvindo. Eu surto desde cinco anos de idade. Não, a música não falta aqui atrás. E eu preciso escutando Full Fighters, porque as músicas estavam nos filmes de surf. Full Fighters. É um dos filmes mais marquantes da minha vida. A trilha sonora é Full Fighters. Eu amo Full Fighters. Então, tipo, não marca muito. E eu tava num lugar muito especial. Tava ali no palco, do lado... Que isso, gente? Do lado do cara que toca a guitarra toda hora. Eu falo pouquíssimas coisinhas, né, gente? Não sei se vocês falarem. Sempre pra ajudar a Ana. Como é que tu foi para a Ana? A gente tá te ignorando. Privilégios, gente. E é isso. Você viu que o tempo inteiro eu tentei te ajudar nessa entrevista com os clubes. Ajudar não. Você não só me atrapalhou, como você atrapalha as pessoas de casa ouvirem a entrevista. Mas não tem problema nenhum. Mas aí o diretor que deixou o ponto aberto pra todo mundo ouvir. Aí não é culpa nossa. É melhor do que fechar o ponto, né? Eu acho mil vezes melhor, tá? Mas eu nunca pedi pra fechar o teu ponto. Mas eu não pedi pra fechar o teu ponto, meu anjo. Você exigiu, você exigiu, tá? Você exigiu. Eu não exijo nada. Quem exige coisas é você. Exige, porque eu tenho um programa. De frente da fofoquinha que não tem nada, tá? Nossa, que gratuito! Do nada! Anos e anos tentando fazer programa. Depois eu sou invejosa, né? Só que a Blona tá na TV, joga dessas. Você já pensou com fofoquinha? Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando. Eu coloquei a mãozinha aqui dentro e tá geladinha. Você sabe que é transparente, né? Você tá que nem mocinha, tá? Olha só, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Você pensa em ter um programa, fofoquinha? Eu o quê? Você pensa também em ter um programa? Penso. Só pensa. Por que você não faz? Não entendi. Porque vem novidade por aí, Blô. O quê? Vem novidade por aí. Uau! Seduziu o diretor? É, tô tentando, né? Será que ela vai tomar o seu lugar no Difícil de Focar? Eu já tive uma ideia, né? Difícil de Focar! Difícil de Focar! Focar é fofadinha! Você já me copiou logo no nome do programa, né? Focar, já botou ali uma referência. Primeiro que é um projeto, tá? Esse Difícil de Focar já tá há três anos aqui no canal do Multishow, tá? Tá, tá na terceira temporada. É bem sucedido. Sou bem sucedida, sim. Por que você tem quatro canecas na bancada? Porque eu vou beber todas. Não era pra você, não. Vou até garantir a minha aqui. Ai, eu quero uma também. Tá, garantir a minha aqui. Que isso, Ana? Era do Edu. Mas pode beber também. Não, não, não. E nem olhou na cara do Edu. Por que tu olhou na cara do Edu? Porque a Ana não gosta da gente. Por quê? Não desgosto! Por quê, Edu? Você acha que a Ana Clara não gosta de você? Traz a pipoca, produção! Porque a Ana Clara é uma pessoa da televisão, que é amiga das celebridades. E a gente fala mal de todo mundo. Não, não é por causa das celebridades, gente. Eu não gosto de falar mal das pessoas. Ah, eu também. Você nunca falou mal de ninguém? Não, mas não é isso. Não é isso. Eu não sou santa do paogo. Mas o BBB você falava? Não. Falava assim. Não é falar mal. É que eu não gosto de depreciar as pessoas, entendeu? Eu acho que as pessoas ficam chateadas. Ah, você acha que a gente deprecia as pessoas? Claro! Ah, você acha que a gente deprecia as pessoas? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Às vezes, sim. Às vezes, em que momento? A outra tá achando que é a Pink aqui do lado. Louca! Gente, eu não tô vendo o cara desendo bolha aqui. Tem nada fazendo a Pink aqui do lado. Ele te agarrou pelo bumbum, você viu? Foi muito bonito. Então, gente, termina de falar, Edu. Não, eu já perguntei. Você acha que a gente deprecia as pessoas? Em que momento? Você acha que a gente deprecia as pessoas? Jamais. Comenta aqui embaixo, gente. A gente vai comentar que sim. Em que momento, Ana Clara? Claro que sim. É verdade. Mas tudo bem também, gente. Cada um com o seu tipo de conteúdo. Ai…